Dança aí vai Dança aí que eu quero ver, vai Oh dança aí que eu quero ver Desce e pede a linha, se joga toda gatinha pra me convencer Oh dança aí que eu quero ver Toda assanhadinha, se liga na paradinha Eu sei que hoje tudo pode acontecer Mas DJ aumenta o som que ela quer descer E se tocar pagode ela gosta E se rolar um reggae ela gosta Se rolar hip hop ela gosta Mas se tocar um funk ela dança de gosta Oh novinha atrevida, parei no teu rebolado Desce pra mim que eu tô ficando as beleza Se tocar pagode ela gosta Se rolar um reggae ela gosta Se rolar hip hop ela gosta Mas se tocar um funk ela dança de gosta Eu vou provar do teu prazer Eu quero um lance com você Oh dança aí que eu quero ver Desce e pede a linha, se joga toda gatinha pra me convencer Oh dança aí que eu quero ver Toda assanhadinha se liga na paradinha Eu sei que hoje tudo pode acontecer Vai DJ, aumenta o som que ela quer descer Se tocar pagode ela gosta Se rolar um reggae ela gosta Se tocar um funk ela dança de costa Oh não minha, a devida parei do teu rebolado Desce pra mim que eu tô ficando acelerado Se tocar pagode ela gosta Se rolar um reggae ela gosta Se tocar um funk ela dança de costa Eu vou provar do teu prazer Eu quero um lance com você Oh dança aí que eu quero ver Desce e pede a linha Se joga toda gatinha pra me convencer Oh dança aí que eu quero ver Toda assanhadinha se liga na paradinha Bumbum tremer Bumbum tremer Bum 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 bum, pra bum bum tremer Bum 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 bum, é bum bum tremer Vai bum bum bum